Opa pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo mais uma parte de Tecmo Cup para NES, Nintendo 8-bits, Nintendinho Bom, fomos campeões do torneio nacional enfrentando os SEALs e foram formados os Tops com todos os jogadores que jogaram na Liga Nacional se juntaram e formaram o time para jogar na Tecmo Cup que é correspondente ao World Cup Então, aqui no aviso, a única coisa que é relevante é que o treinador recrutou um jogador chamado Elvis Cara, seguinte, esse jogador ele é muito foda só pra vocês terem uma ideia vou fazer um comparativo aqui ele é como se fosse um zagueiro você vê o Simon o Simon de zagueiro é o que ficou no lugar do Brook o Brook ainda tem o Pronindy vai estar na reserva o Simon vai estar no lugar dele então você vê, o Tackle dele é 37 o Cut 21 que é muito bom aí você vai nesse Elvis se liga 80 de Tackle e 107 de Cut então, ou seja fica praticamente impossível passar por ele só que ele tem um pequeno problema pequeno que eu acho um grande problema ele só serve pra jogar um tempo como assim é ele tem o Guts dele lá 870 se você jogar colocar ele no primeiro tempo no segundo tempo você não tirou ele do time você vai ver que o Guts dele vai estar zerado não tem nada mais então assim eu recomendo que você use ele se caso você quiser fazer uma substituição use ele sempre no segundo tempo tá porque tipo a coisa mais ideal se fazer é isso deixar ele pro segundo tempo sempre tá recomendo que deixem ele na zaga apesar que os atributos dele de ataque não são ruins são bons também mas ele vai ser muito mais relevante na zaga tá até porque o Robin tem os mesmos atributos dele e o Damon tem os atributos bem altos também tá sim nós estamos com capeta Damon lembra dele né do forcing drible pois é tá com a gente agora então é isso ó todos os jogadores mais ou menos entre level 10 e 12 né um ou outro que tá com level um pouco abaixo no caso do Ralph tá level 9 ainda mas só ele tá pessoal tudo level 10 12 tá e é isso vamos começar a gente vai jogar contra os Seals mesmo mesmo aqui é só um jogo treino pra testar a habilidade do pessoal então aqui vamos começar tá aquela jogada padrão de sempre né só que agora vocês vão sempre procurar pelo Simon tá pode ver que ele tá na mesma posição que ficava o Brook então beleza aqui ó chega até aqui faz o passe só lembrando que ele tem chute especial também caso vocês quiserem mas vocês vão ver que meu um desses jogadores que era o terror no primeiro campeonato no próximo campeonato eles vão tá tipo uns franguinhos passar pro Damon aqui primeiro ataque dele mesmo beleza esse jogo aqui é aquilo que eu falei é só treino mesmo só pra você testar a habilidade dos jogadores se familiarizar com os novos porque como você tá acostumado com os antigos que eram dos Razors agora com esses aqui você não tá tão familiarizado então eles fizeram isso o que é pra você se adaptar mas não vai ser um jogo complicado não o James ficou em titular esse Carl ele tá no lugar do Brett né e ele tem chute especial também já mostro já pra vocês ó tá também tem chute especial mas sim chute especial mais Rob e Damon mesmo pra estragar aqui geralmente são muito fraquinhos pelo menos por enquanto né vai ter uma hora no jogo que eles vão tá mais overpower mas por enquanto são muito fracos não passou pelo Nigel esse Nigel que é um ótimo zagueiro zagueiro apesar de não tá com os atributos muito altos ali ele é um ótimo zagueiro e ele ele tem um uma finalização especial também junto com os irmãos ponte que ele lá o Marco e o Paolo né eles estão no time também eles têm uma finalização juntos os três e até fortinha aí mais um gol 3x0 esse aqui vai ser bem monótono gente esse aqui é muito fácil esse jogo aqui se o Simon toma dele tomou vai ter também aqui mais pra frente acho que no próximo jogo já vai ter o irmão do Robin cara que aí ele vai ter uma finalização aérea também junto com o irmão que é muito boa é engraçado que independente de onde um tá do outro se cruzou na área pra um deles dá certo a finalização é meio estranho isso mas é fazer o que né acho que os produtores não tinham pensado nisso vamos ver um dos astros agora do time também olha aí o mão de alface mudou agora estamos com outro goleiro agora é o Ed né goleiro que era do Seals na final né ele passa a ser nosso goleiro mas não confia muito não tá porque os jogadores aí da Tecmo Cup agora maluco eles vão ser bem chatos de se vencer vamos continuar aqui se eu faço mais um antes do segundo tempo deixa agora vamos ver o Diamond mesmo vai Diamond aliás não é Diamond não a bicicletinha só pra essa animação do Gol também um pouquinho pra frente ela vai mudar vai ter uma outra outro Sprite quando a bola pega na rede vai ter um Sprite novo um quadrozinho novo então aqui agora a gente tem um Member Change que a gente pode substituir temos três substituições né a gente pode fazer eu vou fazer o seguinte eu vou tirar o James colocar o Elvis vou tirar esse Peter colocar o Otto e vou tirar é tá bom agora os jogadores diferentes né que falam aqui esse Lucas é um goleiro overpower só que ele só joga a final da Tecmo Cup tá porque segundo jogo ele tá machucado né e ele não participa dos jogos só na final que ele melhora o mais engraçado é quando você tá fazendo o grind e perde a final ele volta a se machucar e não pode jogar os outros jogos e depois na final ele volta de novo ele é um sem vergonha na verdade né que é ficar com todos os louros da fama né só que ele ficou na final aqui você pode fazer um desafio particular pra você mesmo né quantos gols você faz aqui nesse jogo né porque não oferece dificuldade nenhuma aqui esse time eu acho que isso foi sim foi meio impensado né porque o certo era eles ter feito um pouquinho mais difícil o time pra sei lá dar mais nível e outra coisa pra você chegar mais preparado na Tecmo Cup porque cara esse time aqui não oferece nada pra você nada 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 a dificuldade que ele oferece aqui é muito pouca então assim não condiz com a dificuldade que é a Tecmo Cup mesmo tem uns times na Tecmo Cup lá que são cara de ferrar vamos ver 7x0 tô curioso tô curioso pra ver a chave lá no Tecmo Cup cara tem a chave dos times né quero ver a chave com que time que vai vir lá tô doido pra acabar esse jogo logo pra dar uma olhada tem uns times lá que são bem complicados de ganhar já não já tá na área já vou mandar lá dá mas tá pedalado aí vamos lá Ed encaixou de boa tá todo mundo marcado cara é foda ele chega não é possível né daimo na área é caixa gastar Guts agora que nem louco aqui jogo aqui não dá nada 9 a 0 faltando 7 minutos joguinho muito muito fácil esse jogo aqui como diria o Vegeta no Dragon Ball qualquer verme joga essa partida aqui eu faço aqui o décimo pra ficar bonitinho 5 gols no primeiro 5 gols no segundo mais um abcicrovice e é gol vai ficar bem elástico isso aí gente vou ficando por aqui iniciar a Tecmo Cup no próximo episódio tá esse aí tá vendo os irmãos se encontram Cecil e Robin e vão estar juntos na Tecmo Cup e é isso gente muito obrigado até o próximo tchau tchau